Oi gente! Oi família! Oi meninas! Eita, cada um que tem uma coisa, falta só amor. Eu disse oi gente, fala oi família, Mika, oi meninas! E tu diz o que amor? Oi rapaziadas! Cada um tem o desenho aqui. Gente, tô começando aqui um vlogzinho, mais um vídeo aqui pro canal, né? Vocês gostam de acompanhar aqui os vídeos, então bora gravar vídeo pra esse canal. Já tá à noite o meu banho. Oi, calma. Não, não é de faxina não, porque de organização eu já gravei. Tá à noite, estamos indo lá pra casa da minha cunhada, né? Irmã do Miquel, porque ela vai fazer o chá de fralda amanhã. Aí eu vou ajudar lá a ornamentar, a devoraçãozinha lá pra tirar foto, pra ficar o bolo, as lembrancinhas, essas coisas, tá? E vou gravar um pouquinho pra vocês. Eu acho que eu vou completar esse com o de amanhã, que é amanhã que é a festa. Então eu faço um vídeo só, tá bom? Então eu espero que vocês gostem de acompanhar mais um vídeo no canal. Já se inscreve, faz o quê? Deixa o like, Mica. Mica agora bobeou. Deixa o like, ativa o sininho. Esquece o canal. Esquece não, mulher. Se inscreve. E sim, bora, né? Bora lá. Só mostrar pra vocês logo o que as lembrancinhas que eu fiz. Ela comprou umas, só que eu fiz umas caixinhas personalizadas. Deixa eu virar aqui e mostrar. Aqui, ó. Vou botar aqui, mexer no salar. Aqui dentro tá as caixinhas. Eu fiz três modelinhos só, só pra completar lá a decoraçãozinha da mesa. Cadê a outra? Aqui. Eu fiz cinco nesse modelinho aqui, que o tema é nuvem, tá? O tema do chá é nuvem. Aqui eu coloquei o nome, não tá focando direito, sei por quê. Colocou agora. E aqui, ó. Essa daqui é caixinha. Tira tudo não, mamãe. Eu só vou tirar uma de cada. Essa daqui é o nome desse modelo. É caixa maletinha. Que ela parece uma maleta, tá vendo? Essa outra é caixa coração. Por conta desse formato aqui. Não tá focando, gente. Agora focou. Por conta desse formato dela aqui, ó. Aqui em cima aparece um coração com essa partezinha aqui de baixo. E o outro modelinho foi essa nuvenzinha, que eu super amei, porque é uma nuvenzinha mesmo a caixinha. Tanto a lembrancinha, como decora lá a festa. Olha só. Aqui dentro cabe bombom. Então, eu tô indo pra lá agora e lá eu gravo um pouquinho pra vocês. Também, e também a gente vai colocar bombom, docinho. Mica pensa que é festa de criança. Ela falou, mamãe, a gente vai encher de... De que, Mica, tu falasse? Bolinha. Bolinha, não. Machimelo e não sei o quê. Também, eu vou ganhar. Mas não vai ter machimelo não, mamãe. Que nem é festa de criança, né? É chato de bebê. Por quê? Por quê? Então, bora lá. Por quê? Tchau, amor. Oi, gente. Por quê? Ela já tá me correndo. Gente, esse chá já vai sair no YouTube. O negócio tá chique, viu? Cheguei aqui já. Tô esperando a outra menina, a Júlia, né? Vim pra gente começar aqui a arrumar. Ela não quer aparecer, não. Vem mesmo. Eu tô toda desmantada. Só um rio. Aí, quando ela chegar, eu começo a gravar aqui, tá? Porque hoje, pra ela chegar, vai trazer as outras coisas, né? Porque fica melhor pra gente decorar, né? Deixa ela chegar, porque a gente vai ver como é que vai fazer, o jeito que vai ficar melhor. Mas já tem ali uns banquinhos de nuvem, os cilindros ali. Os cilindros ali, então vai ficar bem legal. Vamos dar o melhor de si pra ficar bem decorado, bem lindo. Amiga, tá ali, subindo a escada. Ali. Que a gente chegou por aqui, já tá comendo. Lele, não para de varrer a casa. Acho que ele tem toque. E Júlia ali, ó. Ornamentadora hoje. E aí, ó. But I was young and didn't understand my heart Spoke a tongue I never heard of You were warned by all those words I couldn't say It was love, I never had to tell you Up above, they're singing for the times we had Memories hung below Wrote the line until it hit the ground Now angels ride to tell us that our love has died I wish I could've known Back when you were mine Left blinded by the night Back when you were mine Hoping that another you will come again Waking up and realizing it's pretend Cause all I have are dreams of you Baby, you were not enough to numb the pain Tried it all, but I just feel the same No hiding, not true It was love, I never had to tell you Up above, they're singing for the times we had Memories hung below Wrote the line until it hit the ground Now angels ride to tell us that our love has died I wish I could've known Back when you were mine A production here has already started to encher the balls The It's good for the lungs It's a test of the lungs It's a test of the lungs It's a test of the lungs The small ones too The blue ones 2N, 3N 1N, 2N Lindsey 2N, 1N, 1N Ashesорош проблема You can subscribe to my channel You can support this Or you can satisfying Just slow down Tart of peace And under the bed, there's something in space Won't you stay here, just a walk Don't Don't Making mistakes And it's so What glasses we use Lose It's all around I never recall Sithered's game But my heart Set me down I remember No more No more No more No more I'm sorry I've been certified It's time to try I hope you find what you look at my day Oi gente, continuando o vídeo A gente decorou ontem Eu não mostrei a partezinha Que ficou tudo organizado da mesa Mas eu tô indo pra lá daqui a pouco Aí eu mostro E hoje ficou pra colocar as bolas Porque senão ia perder o brilho da bola Aí não colocou ontem, né? Vai encher hoje Se não já começaram a encher Não sei se já começaram Oi lindas! Aí a gente vai pra lá Pra encher E ver o que tem pra fazer Que deve ter muita coisa É mais verdura, vinagre, essas coisas Você tem que cortar também Então eu vou passar aqui Esse produtinho aqui, ó No cabelo Que é da Bio Estratos Ele é o mais liso Só que ele é um spray Pré-escova e anti-freeze Ele é um termoprotetor Então eu vou aplicar nele Pra passar uma chapinha no cabelo Porque eu lavei ontem Aí fica assim Quando lava, quando ele tá muito limpo Ele fica assim Quebrado, mastigado Tá vendo? Em cima tem que passar uma chapinha Ou então escovar Pra não ficar feio, né? Na hora da festa Eu tenho que passar um... Qual é o meu nome? Eu esqueci do produto agora Que a menina falou Só que tá a 70 reais Pra passar no meu cabelo Ela falou que passava por 70 Só que eu não lembro o nome agora Pra tirar mais esses quebrados Aqui de trás, sabe? Pra ele ficar mais alinhado Aí eu vou passar isso aqui E o meu vai passar a chapinha no meu cabelo Que aí disse que vai passar Não sei se ele sabe ou não, sabe? Mas se ele não souber, eu sei Aí eu termino Então eu sou lá pra cuidar Pra ir pra lá, né? Pra adiantar as coisas Que já rapidinho dá 4 horas E aí Você é a violência A violência que me leva Você é a violência Você é a silênção A silênção que me leva A violência que me leva A violência que me leva A violência que me leva My head Is not a good place To be A violência que me leva The past Kive to a polícia A violência que me leva E aí E aí E aí Não né Tá focando Olha aqui gente A chapinha A prancha A prancha Não sei É uma coisa assim Que A model do cabelo Ficou assim Agora eu vou passar O reparador nas pontas Pra fazer a toca Pra gente ir Né Oi gente Já terminamos aqui Ó A ornamentação Ficou assim Estamos indo pra casa Vou pra casa agora Dar banho das meninas Também tomar um banho Trocar de roupa E vir pra festa Ó Mesa ali Com os pratos Bastante comida Comida E aqui as mesas Ó Mica ali Já começaram a chegar As fraldas por aqui Ó Então é isso Vou lá Oi gente Estamos prontos Indo para o chá Tô aqui Mica Ele tá aqui Né mamãe Já pronto Nem aí Mota Já tá pronto Vamos embora A aula já tá lá Já foi Já tá lá A gente está indo agora Bora lá Eu mostro um pouquinho Pra vocês O que der pra gravar Eu vou gravar Porque eu vou ajudar Também a servir lá Então O que der Eu mostro pra vocês Vai ladinho Oi gente Voltando aqui Pra falar com vocês Tô com um lençolzinho Que eu tô com uma blusinha De alça Ai eu fico sem jeito Gente Minha tida já chegou Lá da festa Lá da festa E Foi muito bom Só que assim Eu não consegui gravar muito Pra vocês Oi gente Oi gente linda O que eu falei pra vocês Eu fico tirando as fotos Oi gente linda Tudo bem É das pessoas lá Que foram convidadas Que ela pediu pra tirar Ai fui servir também Então assim Não teve muito o que gravar Tá Mas Espero que vocês tenham gostado aí Gente Desse vídeo De me ver aí na bagunça Ajudando Tá bom Mas eu vou deixar umas fotos Passando aqui pra vocês Tá Agora no final do vídeo Tá bom Então Super beijo Deus abençoe vocês Sua família Tivem todos com Deus E até amanhã Às 2h30 da tarde Gente linda Depois Depois você fecha Porque eu já fecha Porque Depois você fecha de que? De novo De novo Porque eu gostei Gente do céu Tô acabada Amém eu quero começar a fazer Caminhada Só Bora lá Tchau 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 Tchau